Boa tarde a todos, vamos retomar a oitava reunião pública ordinária da diretoria Daniel de 2009, vamos dar sequência a nossa pauta, peço ao secretário-geral que anuncie o próximo item a ser deliberado. Item 8 da pauta, processo 48.500.006569.2018-10. Assunto, pedidos de impugnação com pedido de medida cautelar interpostos pela DOXO Comercializadora de Energia Limitada em face da decisão emitida pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, em suas reuniões de número 1.028 e 1.030, diretora responsável Elisa Basso Silva. A pequena central hidrelétrica PCH Coronel Américo Teixeira está localizada na bacia hidrográfica do Rio São Francisco, no município de Santana do Riacho, estado de Minas Gerais, com potência instalada de 5.600 kW e acesso ao Sistema Interligado Nacional pela rede da CEMIG Distribuição SA, CEMIG-D. A empresa Horizonte Têxtil Limitada é titular da autorização para explorar a PCH Coronel Américo Teixeira, sob o regime de produção independente de energia, PI, desde agosto de 2016, mas não é agente da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, sendo representada na Câmara pela DOXO Comercializadora de Energia Limitada. Em 13 de dezembro de 2017, a CEMIG-D notificou a CCE sobre evidências de alterações indevidas na relação do transformador de corrente, RTC, parametrizada no Sistema de Medição para Faturamento, SMF, de algumas usinas que acessam sua rede de distribuição, dentre elas a PCH Coronel Américo Teixeira. As alterações nos dados de medição da PCH Coronel Américo Teixeira teriam resultado na contabilização indevida a maior de geração de energia elétrica no mercado de curto prazo, em benefício da DOXO e, por conseguinte, em detrimento da CEMIG-D, que teve sua carga majorada. Em 9 de outubro de 2018, após detida análise dos fatos e seguindo as orientações da ANEL, o Conselho de Administração Cade da CCE, na milésima décima nona reunião, aprovou o processo de recontabilização nº 3.386, que teve como objetivo reprocessar os dados de medição da PCH do período de abril de 2016 a junho de 2017 e março de 2018, resultando nas seguintes cobranças a DOXO. referentes à penalidade por insuficiência de lastro, verificada no período de maio de 2016 a junho de 2018. Em 20 de dezembro de 2018, por meio da carta CT-CCE 1723, a CCE encaminhou a esta agência o pedido de impugnação com efeito suspensivo, apresentado pela DOXO, em face da deliberação exarada na milésima 28ª reunião do CAD, realizada em 4 de dezembro de 2018, a qual manteve a penalidade por insuficiência de lastro da PCH Coronel Américo Teixeira, que fora aplicada em decorrência do processo de recontabilização nº 3.386. Em 21 de dezembro de 2018, por meio da carta sem número, a DOXO encaminhou o requerimento administrativo à ANEL solicitando a concessão de medida cautelar com o objetivo de sobrestar a aplicação dos artigos 6º e seguintes da Resolução Normativa 545 de 2013, que tratam do desligamento do agente na CCE, até que sejam identificadas as reais causas das inconsistências nos dados de medição da PCH Coronel Américo Teixeira, bem como os respectivos responsáveis pela adulteração dos parâmetros do transformador, e que sejam julgados todos os seus pedidos. E pediu também o cancelamento das cobranças relativas à recontabilização nº 3.386 e as relativas às penalidades por insuficiência de lastro, com o consequente arquivamento dos termos de notificação exarados pela CCE, bem como a devolução dos valores quitados a títulos de emolumentos. E, subsidiariamente, caso os pedidos sejam indeferidos, que seja concedido ao menos o cancelamento das cobranças relativas à penalidade por insuficiência de lastro, assim como a devolução dos valores quitados a títulos de emolumentos e parcelamento do saldo restante do débito. Em 27 de dezembro de 2018, por meio da carta CT-CCE 1736, a CCE encaminhou ao ANEL novo pedido de impugnação com o efeito suspensivo apresentado pela DOCSO, em face da deliberação exarada na milésima trigésima reunião do CAD, que determinou o desligamento do agente por inadimplência no pagamento da penalidade por insuficiência de lastro. Na sessão de sorteio público ordinário nº 1, de 14 de janeiro de 2019, o processo foi distribuído a essa relatoria. Em 31 de janeiro de 2019, por meio do memorando nº 32, a assessoria dessa relatoria solicitou a emissão de nota técnica da Superintendência de Regulação Econômica e Estudos do Mercado, SRM, e de parecer jurídico da Procuradoria Federal, junto à ANEL, com a análise dos argumentos e fundamentos da impugnante sobre a suposta ilegitimidade das medidas adotadas pela CCE. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria pôde se manifestar sobre as dúvidas do gabinete da diretora e concluiu pela falta de razão dos argumentos da DOXO comercializadora. Na verdade, a DOXO sugere que deveria ser tratada a sua situação da mesma forma como se tratou um julgamento completamente distinto, uma situação que não se aplica ao caso porque naquela situação paradigma se tratava de uma aplicação de penalidade administrativa pela ANEL e aqui se trata simplesmente de uma penalidade que foi aplicada pela CCE e que decorreu da recontabilização da sua exposição no mercado de curto prazo e que ela não quis fazer frente, a gente não quis pagar e não quis cobrir também o lastro. Enfim, a CCE recalculou a energia que foi produzida pela PCH, ela, sabedora disso, simplesmente se recusou a fazer o pagamento devido que, como sabemos, é imediatamente exigível. Parece a situação até, na minha opinião, uma situação bem tranquila. Enfim, por tudo isso, a Procuradoria entendeu que parecer paradigma sugerido pela DOXO não tem nenhuma similitude com a situação em concreto. Então, isso, em síntese, é o que a Procuradoria falou. Conforme a Resolução Normativa 109, de 26 de outubro de 2004, que instituiu a Convenção de Comercialização de Energia Elétrica, compete a ANEL rever os atos praticados no âmbito da CCE de ofício ou mediante a interposição de pedido de impugnação, conforme disposto em regulamentação específica. Por sua vez, a Resolução 454, de 16 de abril de 2013, estabelece que cabe pedido de impugnação das decisões proferidas em única ou última instância pela CCE, quando contrárias a disposições normativas vigentes. Além disso, o pedido de impugnação deve ser interposto tempestivamente perante a CCE, dirigido à ANEL, indicando os dispositivos normativos tidos por violados, devendo ser observado o rito administrativo aplicável ao processo de recurso no âmbito da agência. Ainda, a agência receberá o pedido de impugnação com efeito suspensivo, desde que haja justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação, sendo sua eficácia condicionada prestação de calção correspondente aos valores controvertidos e a existência de nova inadimplência na CCE no curso do processo. Com relação à competência para julgamento do efeito suspensivo, em 28 de dezembro de 2018, a assessoria do Diretor-Geral informou à Secretaria-Geral, por mensagem eletrônica, que a competência do Diretor-Geral para decidir monocraticamente efeito suspensivo está restrita a recursos administrativos em face de atos emitidos pela ANEL. Dessa forma, conforme a orientação da assessoria, os pedidos de efeito suspensivo da DOCS foram recepcionados como pedidos de medida cautelar, acompanhando os recursos e distribuídos a essa relatoria por meio de sorteio. Ressalto que esse entendimento foi observado em julgados recentes da agência. Quanto ao conhecimento dos pedidos de impugnação com efeito suspensivo, verifica-se que os mesmos são tempestivos. Quanto à admissibilidade dos mesmos, requer-se que seja demonstrado o atendimento cumulativo dos seguintes requisitos. Haveram semelhança nas alegações apresentadas e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Entretanto, dado que os subsídios recebidos da SRM e da Procuradoria junto à ANEL, em conjunto com a análise dos autos do processo, permitiram a análise completa do mérito dos pedidos, restam superados as medidas interlocutórias, visando sobrestar as decisões da CCE. Registra-se ainda que a DOXO ajuizou a ação ordinária em face da CCE e da ANEL, objetivando, em tutela de urgência, suspender as decisões da Câmara, que foi indeferida, dada a presunção de legitimidade dos atos administrativos e que a autora não conseguiu comprovar a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ademais, considerou-se que a suspensão pretendida deve ser analisada em processo administrativo no âmbito da ANEL nos termos da Resolução 454 de 2013. Dessa forma, passo a análise dos pedidos. Em síntese, a impugnante questiona o processo de recontabilização nº 3.386, bem como as exigências dele decorrentes, sobretudo a aplicação de penalidade por insuficiência de lastro, apresentando como motivação as seguintes alegações. Incongruência entre as orientações da ANEL e as medidas efetivadas pela CCE, ilegitimidade do processo de recontabilização, ausência de fundamentos para aplicação de penalidades, ilegítima cobrança dos emolumentos, cerceamento de defesa, fato inédito sem regulamentação específica e elevados prejuízos ao agente. Embora não concorde com os valores da recontabilização nº 3.386, a impugnante reconhece as incorreções nos dados de medição da PCH Coronel Américo Teixeira, mas nega que seja responsável ou que tenha dado causa a elas, bem como alega que a CCE não conseguiu identificar má conduta atribuível a ela que justificasse a operacionalização da recontabilização, tampouco a cobrança dos respectivos emolumentos ou a aplicação de penalidades. Entretanto, da análise dos autos, resta claro que as medidas adotadas pela CCE independem da culpa ou dolo do agente em relação às adulterações no SMF, posto que foram fundamentadas na inequívoca responsabilização da DOXO pela correção dos dados de medição da PCH, por força do disposto na Resolução 506 de 2012, nos procedimentos de rede, na Convenção de Comercialização de Energia Elétrica e nos procedimentos de comercialização. Além disso, uma vez constatadas as irregularidades nos dados de medição, a aprovação do processo de recontabilização pelo CAD decorreu da obrigação legal e regimental da CCE de corrigir os dados contabilizados a maior no mercado de curto prazo, evitando-se enriquecimento ilícito da DOXO, que recebeu crédito indevido pela venda de energia não gerada em detrimento da distribuidora acessada, a CMGD, para a qual foi atribuído débito indevido pela compra de energia não consumida. Portanto, conforme será demonstrado a seguir, dado que as decisões do CAD foram tomadas em estrita observância às normas de regência e que a impugnante não apresentou fatos ou argumentos que pudessem justificar o cancelamento, a suspensão ou a reforma das medidas adotadas pela CCE, concluo pelo indeferimento dos pedidos. Ainda, pela análise da instrução do processo administrativo instaurado pela CCE, o qual foi exaustivamente analisado pela SRM, por meio da nota técnica 24 de 2019, de 21 de fevereiro de 2009, verifica-se que a DOXO pôde se manifestar em diversos momentos durante o processo, ficando afastado o argumento de cerceamento de defesa. Quanto ao pedido subsidiário de parcelamento do saldo restante de débito no mercado de curto prazo, este deve ser solicitado diretamente junto à CCE, conforme reconhecimento de competência já manifestado por meio do despacho nº 2.354, de 2018, pois se trata de direito de crédito privado e disponível dos agentes credores do mercado de curto prazo. Apresento a seguir os fundamentos das medidas adotadas pela CCE, que são objeto de contestação da impugnante, da responsabilidade pelos dados de medição da geração. Conforme disposto no inciso 4º, artigo 2º do Decreto 5.177, de 12 de agosto de 2004, compete à CCE promover a medição e o registro de dados relativos às operações de compra e venda e outros dados inerentes aos serviços de energia elétrica. A medição da energia gerada e consumida de todos os agentes pertencentes à CCE é realizada por meio de medidores e transformadores de potencial e de corrente, que juntos formam o Sistema de Medição para Faturamento, SMF, sendo os dados medidos, coletados e tratados pelo Sistema de Coleta de Dados de Energia, o SCDE. De fato, conforme a avaliação da SRM, constante da nota técnica 24, para análise do presente caso, é imprescindível a identificação dos direitos e deveres dos agentes da CCE em relação ao SMF, as quais estão descritos nos regulamentos da ANEL, nos procedimentos de distribuição e nos procedimentos de comercialização. A Resolução 109 de 2004, artigos 17 e 39, estabelece que os agentes da CCE são responsáveis por manter a devida atualização de seus dados cadastrais e técnicos operacionais. Estabelece ainda que o SMF e o SCDE deverão manter padrões técnicos atualizados visando garantir a inviolabilidade e a exatidão das grandezas medidas. Quanto ao acesso de geradores ao sistema de distribuição, a Resolução Normativa 506 de 2012, artigo 25 e o módulo 5 dos procedimentos de distribuição de energia elétrica no Sistema Elétrico Nacional PRODIST, item 3.3.1 da sessão 5.1, estabelecem que o acessante é responsável técnica e financeiramente pela implantação, manutenção e adequação do SMF, inclusive pelas suas especificações técnicas. Já os procedimentos de comercialização definem como agente de medição o agente do setor elétrico responsável pela implantação do SMF e sua adequação à especificação técnica, bem como pela coleta, envio e ajuste dos dados de medição do ponto de medição no SCDE. Além disso, qualquer intervenção ocasionada por manutenção no SMF que impacte a medição final do agente deve ser notificada pelo próprio agente de medição diretamente à CCE, no prazo estabelecido em regra específica. Pelo exposto, resta demonstrada a responsabilidade da DOCSO pelos dados de medição da PCH Coronel Américo Teixeira, da recontabilização e das cobranças decorrentes. Após ter sido notificada pela CMGD sobre as evidências de irregularidades nos dados de medição de algumas usinas que acessam seu sistema de distribuição, a CCE encaminhou a ANEL, por meio da correspondência CT-CCE 145 de 2018, relatório técnico no qual relata as referidas irregularidades e solicita orientações quanto às providências a serem tomadas, dado tratar-se dos primeiros casos dessa natureza constados pela Câmara. Em resposta, por meio do ofício 38 de 2018, foi encaminhado o parecer 76 da Procuradoria Federal junto à ANEL, por meio do qual a Procuradoria, analisando exclusivamente o caso das irregularidades relatadas no SMF das Centrais Geradoras Hidrelétricas de Divinópolis, Ecovida Cajuru, Samburá e Florestal, no âmbito das atribuições da Agência e da Câmara e na esfera do Código Penal, manifestou-se nos seguintes termos. A ANEL não detém competência legal para aplicação de penalidade de multa, cabendo-lhe aplicar, se for o caso, um dos demais tipos de penalidades previstos da Resolução 63 de 2004, desde que preenchidos requisitos legais e regulamentares e, por conseguinte, entende que será mais eficaz e eficiente se eventual penalidade para as titulares de CGH sob análise fosse aplicada pela CCE, desde que devidamente comprovada a adulteração do SMF e respeitados os procedimentos previstos na legislação setorial. Cabe à CCE realizar o desligamento dos agentes por descumprimento de obrigações no âmbito da CCE. Cumpre a ANEL notificar as autoridades policiais a eventual ocorrência de crime de estelionato, assim como é facultativo a qualquer pessoa do povo, como a CCE e a CEMIG Distribuição. Por meio do mesmo ofício, foi solicitado a CCE que instaurasse processo administrativo para apurar os fatos relatados e, em especial, proceder à recontabilização dos valores eventualmente creditados de forma indevida às usinas e o desligamento dos agentes do quadro associativo da Câmara, caso tenham dado causa nos termos da Resolução Normativa 109 de 2004. Cumprindo sua atribuição legal e as orientações da ANEL, a CCE, de posse de todas as informações e após exaustiva análise dos fatos, documentos, normas técnicas e regulamentares, concluiu que houve frequentes alterações, a ela não reportadas, na relação de transformação de corrente dos SMFs de alguns agentes de geração, dentre eles a PCH Coronel Américo Teixeira, incompatíveis com as aceitas pelas normas vigentes e ao modelado na Câmara. A CCE também concluiu que, nesses casos, a recontabilização era indispensável, uma vez que tais alterações fizeram com que os medidores registrassem um montante de energia superior ao efetivamente gerado, levando ao recebimento de crédito indevido a maior pela paradoxo na liquidação do MCP, com prejuízo ao agente acessado, no caso, a CEMIG-D, uma vez que foi majorada indevidamente a sua carga, além de ter impactado o resultado do Mecanismo de Realocação de Energia, o MRE, o que resultou na recontabilização nº 3.386 e suas consequências. Assim, dentre as principais alegações da impugnante quanto ao não cabimento das medidas adotadas pela CCE, destaca o suposto desacordo ao entendimento da Procuradoria Federal, junto à ANEL, constante do referido parecer nº 76, proferido nos autos do processo nº 48.500-000-514-2018-98. Quanto a esse ponto, a Procuradoria, por meio do parecer nº 90, de 22 de fevereiro de 2019, manifestou-se no sentido de que aquele parecer não ampara as alegações da impugnante, uma vez que trata de análises não aplicáveis à PCH Coronel Américo Teixeira. O parecer nº 76 analisou exclusivamente o caso das CGHs, tendo firmado o entendimento de que o artigo 3º, inciso 10º da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, não confere competência a ANEL para impor multas administrativas aos agentes detentores de registro para a implantação de centrais geradoras de capacidade reduzida. Entretanto, o caso em análise da PCH Coronel Américo Teixeira refere-se a agente detentor de autorização, cujo regime jurídico é distinto aos das CGHs. Enquanto as CGHs dependem de mera comunicação ao poder concedente para serem registradas, nos termos do artigo 8º da Lei nº 9.074, de 1995, com redação dada pela Lei nº 13.360, de 2016, as PCHs exigem autorização para sua implantação, estando sujeitas à Lei nº 9.427, de 1996, que atribui à ANEL a competência para fixar multas, bem como regular e fiscalizar o serviço autorizado. O agente autorizado também deve à observância as resoluções editadas pela ANEL e as regras e procedimentos de comercialização vigentes. Outra questão essencial nesse processo é que o presente caso cuida das medidas adotadas pela CCE visando corrigir os dados de medição da PCH Coronel Américo Teixeira, o que não se confunde com a aplicação de penalidades decorrentes da apuração em si das adulterações dos SMFs. Portanto, a recontabilização R$ 3.386,00, no valor de R$ 4.237.996,25, trata apenas da cobrança pela energia vendida e não entregue pela PCH, ou seja, da devolução da receita oferida indevidamente pela DOCS no mercado de curto prazo, sendo processada conforme a artigo 51 da Convenção de Comercialização de Energia Elétrica, instituída pela Resolução 109, de 2004. Já os emolumentos, no valor de R$ 123.621,76, são cobrados de qualquer agente que tenha dado causa ao processo de recontabilização, conforme módulo 5, sub módulo 5.1, dos procedimentos de comercialização e a penalidade por falta de lastro, no valor de R$ 6.723.39,91, trata de penalidade que é aplicada a qualquer agente que tenha um volume contratado de energia sem o devido lastro, conforme o inciso I do artigo II e III do decreto 5.163, de 2004. O artigo II, inciso VII do decreto 5.177, de 2004, e artigos 24 e 25 da Convenção de Comercialização de Energia Elétrica, instituída pela Resolução Normativa 109, de 2004. A tabela abaixo apresenta as diferenças apuradas na recontabilização, número 3.386, correspondente à venda de energia, correspondente à energia vendida no mercado de curto prazo, acima da energia efetivamente gerada pela usina, no período de abril de 2016 a junho de 2017 e março de 2018, totalizando 25.071 megawatt-horas. Esse montante representou um acréscimo médio de 178% na geração da usina. Passo a tabela. De acordo com o modelo da comercialização vigente, toda a energia consumida ou vendida deve contar com o respectivo lastro em garantia física de geração própria ou de terceiros. Essa exigência visa garantir que a energia comercializada não exista apenas no papel, mas que esteja efetivamente disponível para o consumo. A aferição dessa exigência deve ser feita pela CCE, que está autorizada nos termos da Convenção de Comercialização de Energia Elétrica, bem como das regras e procedimentos de comercialização a aplicar as penalidades cabíveis no caso de descumprimento. Portanto, a aplicação dessa penalidade cumpre função não apenas de sanção, mas também de estimular a expansão do setor e de promover a segurança do sistema. Nesse sentido, em 14 de novembro de 2018, a CCE, por meio da Carta 1553, informou ao Ministério de Minas e Energia as irregularidades constatadas nas medições das referidas usinas conectadas à rede da CEMIG, incluindo a PCH Coronel Américo Teixeira, para fins de avaliação quanto à necessidade de revisão de suas garantias físicas. Além disso, cabe destacar que o mesmo montante de energia computado indevidamente a maior para a geração da usina foi computado como carga da CEMIG-D, gerando um débito indevido no mercado de curto prazo para a distribuidora. Com o processamento da recontabilização 3.386, esse débito será automaticamente revertido no próximo processo tarifário da distribuidora, por meio da apuração da conta de compensação de variação de valores de itens da parcela A, CVA. Portanto, a não recontabilização resultaria em repasse de custos indevidos aos consumidores da CEMIG-D. Assim, resta claro o nexo causal entre a prática da DOXO de venda de energia sem o correspondente lastro e o dano representado pelo prejuízo ao sistema. Por outro lado, não prospera o argumento principal da DOXO de não cabimento do processo de recontabilização pela ausência de comprovação de culpa ou dolo do agente em relação às irregularidades constatadas, posto que tal juízo de valor não foi feito pela CCE, mas tão somente a correção dos valores registrados erroneamente, de forma a evitar enriquecimento ilícito da DOXO em prejuízo da CEMIG-D. Dessa forma, resta comprovada a regularidade da recontabilização 3.386 aprovada pelo Cade da CCE, bem como das cobranças decorrentes, emolumentos e penalidade por insuficiência de lastro, com fundamento na responsabilização da DOXO pelos dados de medição da PCH Coronel Américo Teixeira, independentemente da culpa ou dolo do agente, pelas irregularidades constatadas nos dados de medição da usina. Ressalto que esse entendimento foi adotado em julgado recente da ANEL, processo 48.524.57.2018-81, na qual foi mantida a recontabilização dos descontos aplicados às tarifas de uso do sistema de distribuição pagas por gerador de fonte incentivada e a cobrança de emolumentos decorrentes, em função da constatação de erros nos montantes de uso do sistema de distribuição utilizado nos cálculos dos descontos, independentemente do agente ter dado causa ou não às incorreções dos dados. Por fim, caberá a esta agência, no âmbito do processo 48.500.0000035, de 2019-52, já instaurado e com o termo de notificação emitido, apurar as não conformidades levantadas pela CCE para uma eventual penalização do agente no âmbito da Resolução 63 de 2004, do desligamento do agente da CCE e das medidas decorrentes. Destaca-se que o desligamento ora impugnado pelo agente também não mantém relação com eventual atribuição de culpa pela adulteração do SMF, mas tão somente é resultado do inadimplimento do agente em relação ao pagamento da penalidade por insuficiência de lastro. Conforme estabelece a Resolução Normativa 545, de 2013, o desligamento de agentes da CCE pode ocorrer nas seguintes hipóteses. De forma compulsória, quando da instição de todas as outorgas de concessão, permissão ou autorização de titularidade do agente, bem como do cancelamento de todos os registros de empreendimento de geração modelados na Câmara, por solicitação do agente nos termos da resolução e dos procedimentos de comercialização, PDC específico, e por inadimplimento conforme decisão proferida pela CCE em procedimento administrativo próprio. Portanto, o desligamento por inadimplemento configura descumprimento no âmbito da CCE das obrigações estabelecidas nas normas de regência, notadamente a Convenção de Comercialização, os procedimentos de comercialização e o Estatuto Social, e inclui o inadimplemento atinente a liquidação financeira no mercado de curto prazo, penalidade de qualquer natureza, inclusive multas, garantia financeiras, contribuição associativa, emolumentos e demais valores devidos à Câmara. O desligamento de agente de comercialização ou de geração de energia inadimplente opera-se a partir do primeiro dia do mês subsequente à data que foi proferida tal decisão, no caso da DOXO, a partir de 1º de janeiro de 2019. Cumpre esclarecer que, com a efetivação do desligamento, cria-se um perfil específico ao qual permanecem vinculados os empreendimentos de geração anteriormente modelados sobre o perfil do agente desligado, para fins de contabilização da energia eventualmente gerada, sendo o resultado financeiro abatido do débito do agente. O agente desligado pode voltar a operar na CCE mediante novo procedimento de adesão, condicionado ao integral cumprimento das obrigações inadimplidas. A efetivação do desligamento, após cumpridos os procedimentos específicos, também implica o cancelamento dos registros de contrato de compra e venda da energia, já realizados pelo agente desligado, e a correspondente cassação das respectivas outorgas de autorização, permissão ou concessão, ou dos registros de empreendimento de geração sob a sua titularidade. Portanto, decidindo pela regularidade do desligamento, os autos devem ser encaminhados para análise da superintendência de concessão de geração, quanto à cassação da autorização da DOCS para comercialização de energia. Passo ao dispositivo. Diante do exposto e do que consta do processo 48.500-006569-2018-10, voto por conhecer e, no mérito, negar provimentos aos pedidos de impugnação e de medida cautelar apresentados pela DOCS comercializadora de energia limitada, em face das decisões emitidas pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, em suas milésima décima nona, milésima vigésima e trigésimas reuniões do Conselho de Administração e encaminhar os autos para superintendência de concessão de geração, SCG, para fins de instrução do processo de cassação da autorização para comercialização de energia elétrica concedida a DOCS pelo despacho número 2050, de 22 de junho de 2015. É o voto. Em discussão? Doutora Elisa, só uma observação. Na realidade, foi o último item aqui que me chamou a atenção quando eu estava acompanhando o voto, que seria encaminhar os autos para a SCG para fins de instrução do processo de cassação da autorização para comercialização de energia elétrica concedida a DOCS, pelo despacho 2050, de 22 de junho de 2015. E aí, essa discussão que eu vou levantar agora, ela está bem alinhada com alguns eventos que têm ocorrido recentemente com algumas comercializadoras. O processo de cassação da autorização é um processo que eu entendo que deveria, salvo o melhor juízo, ser instruído pela área de fiscalização e talvez não pela área de concessão. Esse é o único ponto que eu gostaria de colocar. No mais, o voto está muito bem detalhado, está bem motivado e, de forma que, na prévia, quando você apresentou o assunto, a gente já tinha manifestado concordância pelo encaminhamento e, agora, conhecendo o inteiro TU do voto, percebi que o meu encaminhamento foi correto. Perfeito. Mas, olha, eu também cumprimentar a diretora Elisa pela densidade com que apresentou essa instrução. Apesar de ser um caso que afeta um agente, mas ele tem uma repercussão importante no mercado. A gente está tratando aqui de uma PCH e, conforme bem relatado pela diretora Elisa, a CCE abriu uma recontabilização, pois identificou que, no período de abril de 16 a junho de 17 e março de 18, identificamos problemas no sistema de medição e faturamento SMF da PCH Américo Teixeira. Então, diante dessa constatação, a responsabilidade pela correção dos dados foi exigida do agente doxocomercializador, o que, conforme a diretora Elisa relatou, isso resultou na devolução da energia não medida. E esse valor tem a concordância do agente, que é 4,23 milhões de reais. A gente concorda que deve ser devolvido esse valor. Agora, eu fiquei na dúvida, ele chegou a pagar esse valor já à Câmara ou não? Não pagou ainda. Acho que foi em reunião aqui que ele disse que concordava pagar. Mas aí, ou seja, transcende a nossa intenção pelo fato de não ser só repor energia. Diante da falha identificada, ele tem que repor energia e, associado a isso, de acordo com as regras do mercado, fica devido à cobrança de emolumentos, que aqui, no caso, dá algo em torno de 123 mil reais, e o principal, que é a aplicação da penalidade por insuficiência de laço de 6 milhões de reais, na qual o agente não reconhece que tem que pagar essa penalidade. Entretanto, essa é uma relação entre o agente e aquele que forneceu o seu medidor, não com a Câmara de Comercialização de Energia. Apesar de o agente dizer que não tem responsabilidade sobre o medidor, a medição, de acordo com as regras, é de responsabilidade dele, sim. Agora, se teve um problema na relação entre ele e o fornecedor de serviço, é algo que deve ser bilateralizado entre os dois. Mas, na Câmara, é devido os 6,7 milhões. E, em função de estarmos aqui apreciando essa discussão, o agente encontra-se hoje inadimplente, porque ele nem repôs energia, nem pagou a penalidade. E isso resultou num encaminhamento de processo que vai combinar com a cassação do agente na Câmara de Comercialização de Energia. E essa cassação, conforme ponderou aqui a diretora Elisa, vai obter um rito próprio. E aí eu acompanho também as colocações do diretor Sandoval. No caso da comercialização, esse rito próprio é feito pela SFF, pela Fiscalização Econômica e Financeira, que deve avaliar a questão da cassação, da autorização nossa para comercialização desse agente DOCS em função do inadimplemento. Mas só observando que, conforme muito bem encaminhado pela relatora, vai ter um processo próprio, onde será observado o contraditório e a ampla defesa. Aqui está sendo julgado o mérito, onde a diretoria, a relatora propõe que ele é devido, sim, o valor da energia que está faltante e o valor da penalidade por falta de laço e emolumentos. E decidiu-se também estará o processo próprio de cassação e onde serão tomadas as devidas providências. Um ponto, doutor André. No caso, então, o entendimento que teríamos aqui é que a instrução do processo de cassação da autorização seria pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira? É isso? Isso. Fiquei um pouco na dúvida se não seria pela área de fiscalização de geração. Fiquei realmente com dúvidas. Porque, olha, observando o rito aqui do colegiado, todos os processos relativos à CCE, e a CCE sempre envolve ou um consumidor, ou uma distribuidora, ou um consumidor livre, ou um gerador. Então, é sempre tratado no âmbito da SFF. Essa é a postura que esse colegiado sempre tomou. Eu estou colocando isso porque, bem no passado mesmo, quem fazia as instruções de fiscalização de comercializadoras, em tempos passados, como eu já falei, era a área de fiscalização da SFE, fiscalização de serviços de eletricidade. em algum momento depois, isso talvez porque havia a concessão das... Desculpe, as autorizações das comercializadoras eram feitas pela SCT. Isso. Em algum momento, isso foi transferido para a SCG. E aí, o raciocínio que eu estou colocando é exatamente nesse sentido. Não seria a área de geração que faria esse processo de cassação? Olha, o que a gente tem geralmente feito, no que diz respeito à fiscalização de CCE, é sempre tratado na SFF. Como a gente está tratando de uma concessão aqui de comercialização, uma comercializadora adoxa, ou seja, não é a outorga de um gerador, é de uma comercializadora. Então, a gente pode continuar na SFF e a gente pode avançar esse rito no âmbito da discussão para a outorga, da resolução de outorga para se tornar um agente comercializador. Que, pelos fatos do que aconteceu recentemente no mercado, a gente está avaliando, estudando algumas iniciativas para conferir melhor governança e mais segurança nas transações do mercado bilateral, tendo em vista que o ambiente multilateral que é o da CCE está preservado por duas ações da ANEL, uma resolução, duas resoluções que tomamos que preservamos o ambiente multilateral. Entretanto, diante dos eventos recentes esse ano, o ambiente bilateral se demonstra que precisa de uma atuação mais próxima do regulador. E nós vamos trazer a discussão na casa essa resolução que estabelece os critérios para que um agente se torne comercializador. No âmbito dessa discussão, a gente pode até avaliar a pertinência ou não de se continuar na SFF fazendo essa fiscalização, se poderia ser destinada a outra superintensão. Não, não, tudo bem. Eu acho que é um ponto que a gente poderia realmente esclarecer de fato, porque eu tenho dúvida que seria a SCG, eu tenho dúvida que não seria, pela própria competência naturais da unidade. Agora, com relação a quem instruiria o processo de cassação da comercializadora, eu ainda tenho dúvida se seria de fato a SFF ou a área de fiscalização de geração pelo paralelo que fiz do passado. Então, eu acho que a gente pode encaminhar nesse sentido, mas, se possível, durante ainda a reunião, a gente tivesse aí um esclarecimento desse item. E aí, o que a relatora entende? Bom, eu vou propor um encaminhamento para a SFF, até o entendimento que eu tive a informação agora que a SRM também entende o mais adequado, mas para a gente entrar nesse mérito em um momento... Porque, assim, para se caçar uma autorização, tem que ser um ato de uma superintência de fiscalização. A questão da regulação é tratada na SRM. Agora, o ato de caçar é um ato da superintência de fiscalização. Aí, o doutor Sandoval agora está colocando que poderia ser da fiscalização da geração. Seria algo inovador, nunca foi feito, até porque a fiscalização da geração, ela trata mais com outorga de geração. Agora, essas outorgas relativas à Câmara são tratadas na SFF. Mas aí, o encaminhamento que a doutora Elisa está trazendo, doutora André, é pela SFF. Parece coerente, doutor Sandoval, a gente pensar e determinar que a SFF faça o procedimento, até porque a gente está falando de contabilização, a gente está falando de comercializadora e guarda um rito todo próprio com a SFF. Se a gente fosse falar aqui do agente da PCH, aí eu até concordaria, mas aqui a gente está julgando o caso da Doxo, que é a quem representa a Textil, que é a dona da PCH, coronel... Esqueci, eu acabei esquecendo o nome aqui, mas a Doxo que representa a Textil, que é proprietária da PCH, coronel Américo Teixeira. Então, acho que o encaminhamento pela SFF, mas o assunto está matriculado, acho que depois as nossas superintendências analisam aí a questão da competência com relação à cassação de agente de comercialização dentro do ambiente da CCE, quando houver essas aplicações de penalidades. Perfeito, acho que, em ficando com uma área de fiscalização, o caminho fica mais próprio e, de fato, essa minha dúvida foi gerada pelo passado que era feito exatamente como eu falei. Então, era dessa forma. Então, perfeito. Então, só ajustando, a relatora concorda com o encaminhamento para a SFF no dispositivo de voto? Então, ok, então, submeto à votação do colegiado. Acompanhe a relatora. Voto com a relatora. Também acompanhe a relatora. Também voto com a relatora e proclamo que a diretoria do ANEL, por unanimidade, decidiu conhecer e no mérito negar aprovimento aos pedidos de impugnação e de medida cautelar apresentado pela DOXO, comercializadora, e encaminhar os autos para a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira para fingir instrução do processo de cassação da autorização para comercialização de energia elétrica concedida a DOXO pelo despacho 2050 de 2015. Próximo item. Item 9 da pauta. Processo 42.500.000.337.2017, traço 69 e outro 6. Assunto. Avaliação do cumprimento aos planos de prestação temporária do serviço de distribuição pelas distribuidoras designadas no primeiro trimestre de 2018. Diretor Rato, Sondaval de Araújo Feitosa Neto. Bem, por conta da não renovação das respectivas concessões, Amazonas, distribuidora de energia SA, Boa Vista Energia SA, Companhia de Eletricidade do Amapá CEA e Companhia Energética de Alagoas CEAU, Companhia Energética do Piauí CEPISA, Centrais Elétricas de Rondônia CERON e a Companhia de Eletricidade do Acre, Eletroacre, foram nos termos do artigo 9º da Lei 12.783, designadas pelo Poder Concedente para prestar serviço de distribuição de energia elétrica até a conclusão dos processos de licitação para contratar novo concessionário de distribuição de energia elétrica. O regime jurídico aplicável às assim denominadas distribuidoras designadas é delineado pela Lei 12.783, de 2013, pela Portaria MME 388, de 2016, que aprova os termos e as condições para a prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica por órgão ou entidade da Administração Pública Federal pela Resolução Normativa 748, de 2016, e pela Resolução Homologatória 2184, de 2016. O artigo 7º da Resolução 748, de 2016, estabelece, dentre outras obrigações, que as distribuidoras designadas devem encaminhar plano de prestação temporária do serviço acompanhado do termo de compromisso assinado pelos respectivos dirigentes máximos, bem como submeter à agência relatório trimestral para acompanhar a execução das ações e a obter os resultados previstos nos planos. Por meio da Portaria 4.416, de 2017, foi instituído o grupo de trabalho denominado GT designadas para monitorar o cumprimento dos planos de prestação temporária do serviço até a assunção de novos concessionários. Ao longo do período de designação, a avaliação trimestral do desempenho das distribuidoras designadas resultou em diversas recomendações de aplicação de penalidades de advertência e, em alguns casos, até de suspensão dos empréstimos da RGR. Ocorre que a diretoria colegiada, por meio do despacho 3.100, de 18 de dezembro de 2018, nos autos do processo em referência, decidiu, por maioria, acompanhando o voto divergente apresentado pelo diretor André Pepitone, não suspender os empréstimos da RGR para as distribuidoras designadas. Relativamente ao primeiro trimestre de 2018, o GT designadas emitiu a nota técnica 9 de de 2018, assinada pelas áreas assessoria da diretoria da ANEL, superintendência de concessão, permissão e autorizações de transmissão e distribuição de energia elétrica, superintendência de fiscalização econômica e financeira, superintendência de fiscalização dos serviços de eletricidade e superintendência de regulação dos serviços de distribuição, por meio da qual analisou o desempenho das distribuidoras designadas. Por meio de ofício circular 19 de 2018, encaminhado pela assessoria da diretoria da ANEL, de 5 de setembro de 2018, as distribuidoras designadas foram notificadas para, querendo se manifestarem no prazo de até 15 dias quanto à nota técnica retrocitada. O quadro 1 apresenta as cartas mediante as quais as distribuidoras designadas apresentaram suas respectivas manifestações quanto à avaliação do GT designadas relativo ao desempenho do primeiro trimestre de 2018. Esta tabela é apenas referencial, onde são listados as manifestações dos agentes e os processos em referência. Registra-se que no processo de desestatização das distribuidoras controladas pela Eletrobras, vem sendo executado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, sob a coordenação do Ministério de Minas e Energia. Sendo que, nos termos do edital 2 de 2018 do PPI, do Programa Nacional de Desestatização, já foram realizados na Brasil Bolsa Balcão os seguintes processos licitatórios. Na referência, são listados todos os processos licitatórios. Aqui no item D, que eu destaco, o leilão de privatização da CEAL, realizado no dia 28 de dezembro de 2018, que resultou na venda do controle acionário da distribuidora para a Equatorial Energia S.A., cujo contrato de concessão será assinado hoje na Agência Nacional de Energia Elétrica. Em decorrência dos êxitos obtidos nos certames acima e do preenchimento dos demais requisitos estipulados no edital, já foram assinados os seguintes contratos de concessão e aqui nos itens de A a D estão listados os contratos já assinados e, como já falei, o da CEAL será assinado hoje nas dependências da agência. Após a análise das manifestações apresentadas pelas distribuidoras, o GT designadas emitiu nova nota técnica de 21 de janeiro de 2019, é a nota técnica 1 de 2019, em 4 de fevereiro de 2019 o processo foi distribuído à minha relatoria, é o relatório. Procuradoria? A procuradoria não tem considerações a fazer dado o caráter eminentemente técnico, mas a gente opina evidentemente pela pela juridicidade da atuação da ANEL dentro do permissivo legal de regular o serviço de distribuição de energia elétrica. Este processo apresenta a avaliação dos relatórios de acompanhamento trimestrais das distribuidoras designadas relativo ao cumprimento dos planos de prestação temporária do serviço de distribuição referente ao primeiro trimestre de 2018 para fins de aprovação e encaminhamento das recomendações apresentadas pelo GT designadas. A decisão que encamina no presente processo é no sentido de aplicar a penalidade de advertência à CEA, Centrais Elétricas do Amapá, e ao seu acionista controlador, o Governo do Estado, bem como de declarar encerradas as atividades do GT designadas em relação às distribuidoras que tiveram suas concessões leiloadas ao longo do ano de 2018, pelas razões e motivações que apresento a seguir. Amazonas Distribuidora de Energia SA. Pela nota técnica 9 de 2018, o GT designadas recomendou a suspensão dos empréstimos da RGR para Amazonas Energia até que ela esteja adimplente intracetorialmente e apresente indicadores de custos operacionais dentro dos limites calculados na nota técnica 2 de 2018. A suspensão deve operar a partir do mês de outubro de 2018, caso não haja licitação ou mesmo reste frustrada. Em sua manifestação, Amazonas buscou contextualizar dificuldades por ela enfrentadas para esclarecer os resultados de inadimplência verificados e os indicadores de custos operacionais fora dos limites estabelecidos pela ANEL. Vale destacar que em 10 de dezembro de 2018 foi realizado o leilão de privatização da Amazonas Energia que resultou na venda do controle acionário da distribuidora para o consórcio Oliveira Energia Aten. Dessa maneira, por considerar tanto a realização exitosa do certame de desestatização da distribuidora quanto a decisão tomada pela diretoria colegiada mediante o despacho 3.100 de 2018, entende-se que a recomendação perdeu o seu objeto, haja vista que, implementada a condição de eficácia apontada na própria recomendação e não haver sentido em recomendar a suspensão de empréstimos da RGR e nem mesmo a advertência. Boa Vista Energia pela nota técnica 9 de 18 GT designadas recomendou a suspensão dos empréstimos da RGR para a Boa Vista até que ela abre aspa mesma motivação da Amazonas citada anteriormente, ou seja, que ela estivesse adimplente e que a suspensão deveria operar a partir do mês de setembro de 2018 caso não houvesse licitação ou a mesma restasse frustrada. Em sua manifestação, a Boa Vista buscou evidenciar o nexo causal entre o fluxo migratório da Venezuela e a deterioração do índice de perdas não técnicas e apresentou justificativas para o indicador PMSO sem provisões ter extrapolado o limite para março de 2018. Registra-se que o novo contrato de concessão do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica 4 de 2018 foi assinado em 11 de dezembro de 2018 entre a União e a Boa Vista Energia SA com a interveniência do novo controlador a Oliveira Energia Geração e Serviços Limitada. Dessa maneira por considerar a transferência do controle societário e a assunção de novo concessionário entende-se que a recomendação também perdeu o objeto pois cessou o regime de prestação direta do serviço por meio de órgão ou entidade da Administração Pública Federal. Assim, a distribuidora deixou de ter direito aos empréstimos da RGR no regime da Resolução 748 de 2016 o que aliviará a conta de desenvolvimento energético CDE cujas cotas são suportadas economicamente por todos os consumidores. Companhia de Eletricidade do Amapá CEA também a condição é que ela estivesse adimplente e apresentasse indicador de perdas com trajetória consistente de melhoria. Em sua manifestação protocolada intempestivamente em 8 de novembro de 2018 a distribuidora designada sustentou que a inadimplência setorial e as perdas verificadas em eram abre aspas justificadas pela falta de recursos financeiros para os investimentos fecha aspas entretanto a CEA detém decisão judicial que estende aquela distribuidora todos os benefícios conferidos pela lei 12.783 de 2013 especialmente o acesso aos empréstimos dos recursos de RGR ou CDE ou CCC até que ocorra a licitação do controle acionário juntamente com a concessão de distribuição de energia elétrica nos municípios do Amapá dessa maneira por considerar a decisão judicial entende-se que a recomendação de suspensão dos empréstimos da RGR se encontra prejudicada por fato superviniente dessa maneira por considerar tanto a ordem judicial que garantiu o acesso a RGR quanto a decisão tomada pela diretoria colegiada mediante o despacho 3.118 o GT designadas concluiu que a CEA deve ser advertida quanto a necessidade de que seja obtida a adimplência intrasetorial e obtida trajetória consistente de melhoria do indicador de perdas Companhia Energética CEAL a Companhia Energética CEAL também teria que no caso foi recomendado pela nota técnica 9 de 2018 advertência a CEAL para que adotasse as medidas necessárias para atingir a adimplência intrasetorial a CEAL manifestou-se no sentido de que para advertência foi considerada a inadimplência ocorrida no trimestre posterior ao que é objeto da avaliação na referida nota técnica sendo que essa inadimplência será objeto de outra avaliação no relatório do segundo trimestre de 2018 dessa forma ao risco da Eletrobras distribuição a Lagoas ser punida duplamente pelo mesmo fato gerador o grupo GT designadas reconheceu razão à distribuidora propondo o cancelamento da recomendação de penalidade de advertência companhia energética do Piauí Cepisa pela nota técnica 9 de 18 o GT designadas não apresentou recomendações à diretoria colegiadas relativas a Cepisa registra-se que o novo contrato de concessão do serviço público de distribuição de energia elétrica 1 de 2018 foi assinado em 18 de outubro entre a União e a Companhia Energética do Piauí com a interveniência do novo controlador Equatorial Energia dessa maneira por considerar a transferência do controle societário e a assunção de novo concessionário entende-se que a recomendação perdeu o objeto pois cessou o regime de prestação direta do serviço por meio de órgão ou entidade da administração pública federal assim a distribuidora deixou de ter direito aos empréstimos da RGR no regime da resolução normativa 748 de 2016 o que terá como consequência aliviar a CDE cujas cotas são suportadas economicamente por todos os consumidores brasileiros centrais elétricas de Rondônia a nota técnica 9 de 18 recomendou a suspensão a suspensão dos empréstimos da RGR para a Seron até que a distribuidora também estivesse adimplente intrasetorialmente e realize a indenização pela via administrativa relativa à incorporação de redes particulares nos montantes estabelecidos no plano de transferência de prestação temporária dos serviços de distribuição a suspensão deve operar a partir do mês de setembro de 18 caso não haja licitação ou a mesma reste frustrada em sua manifestação a Seron reiterou as justificativas já apresentadas para sua inadimplência intrasetorial e sobre a incorporação de redes particulares aponta-se que o novo concessionário de distribuição de energia elétrica assinou o contrato de concessão 2 de 2018 em 30 de outubro de 18 no caso entre a União Centrais Elétricas de Rondônia com a interveniência do novo controlador a Energis SA dessa maneira por considerar a transferência do controle societário e a assunção de novo concessionário entende-se que a recomendação também perdeu o seu objeto Companhia de eletricidade do Acre Eletroacre A nota técnica 9 de 2018 também recomendou à diretoria a penalidade de advertência Eletroacre para que a mesma adote as medidas necessárias para atingir a adimplência intrasetorial Registra-se que a distribuidora não se manifestou com relação à nota técnica Aqui também houve a realização do leilão exitoso foi assinado o contrato de concessão 3 de 2018 em 7 de dezembro entre a União e a Companhia de Eletricidade do Acre Eletroacre com a intervenência do novo controlador Energisa SA Aqui também por considerar a transferência do controle societário e a assunção do novo controlador Entende-se que a recomendação também perdeu o seu objeto Por fim o GT Designadas recomendou que a diretoria declare encerradas as atividades do grupo em relação às distribuidoras que se encontram sob concessão de novos concessionários Notadamente Boa Vista Energia SA Companhia Energética do Piauí Centrais Elétricas de Rondônia Companhia e Companhia de Eletricidade do Acre Eletroacre desde a assinatura do respectivo contrato de concessão do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica Por fim passo a leitura do dispositivo que diante do exposto e considerando que consta nos autos dos processos em referência voto por item 1 advertir a Companhia de Eletricidade do Amapá CEA e ao seu acionista controlador o governo do estado do Amapá para que adote as medidas necessárias para atingir a adimplência intracetorial e apresentar indicador de perda de energia elétrica com trajetória consistente de melhora 2 declarar encerradas as atividades do grupo de trabalho com relação às distribuidoras Boa Vista Energia SA Companhia Energética do Piauí Centrais Elétricas de Rondônia e Companhia de Eletricidade do Acre desde a assinatura dos respectivos contratos de concessão do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica dispensando dessa forma o monitoramento em relação ao segundo trimestre de 2018 e os trimestres supervinientes é o voto Em discussão Bom, queria parabenizar o diretor relator pelo voto O voto tem dois pontos que eu gostaria de destacar Primeiro é o encerramento do acompanhamento pelo grupo de trabalho de diversas distribuidoras designadas Foi realizado um longo trabalho desde 2016 pela ANEL também teve um esforço grande do Ministério de Minas e Energia para que se conseguisse viabilizar a transferência do controle dessas distribuidoras que atuavam como designadas Outro ponto que eu gostaria de destacar é a importante proposta do diretor relator com base no proposto do grupo de trabalho de propor uma advertência à CEA e ao acionista controlador o governo do estado Amapá para que adote as medidas para atingir a de imprensa setorial e também reduzir as perdas que se encontram em uma trajetória crescente Só para resgatar um pouco que estabelece a resolução da ANEL a 748 ela estabelece a possibilidade de suspensão pela ANEL dos repasses de recursos da RGR CCC e CDE os empréstimos de recursos da RGR e também a suspensão da aplicação de reajustes e revisões tarifárias em caso de descumprimento daqueles indicadores que a ANEL estabelece entretanto essas medidas na nossa visão prejudicariam ainda mais o serviço que é prestado hoje no estado motivo pelo qual eu entendo bem adequada a proposta de advertência que foi feita tanto a CEA como o controlador essa advertência se mostra importante na medida em que verificamos que a gestão da CEA tem se mostrado muito aquém do que espera o órgão regulador e a população do estado da Amapá temos hoje uma situação financeira na empresa extremamente crítica até setembro de 2018 alguns dados que a gente coletou a dívida líquida da empresa superava 720 milhões de reais e como chegou uma dívida tão grande nesse patamar um dos principais fatores que gera essa delicada situação financeira temos os custos verificados com pessoal material e serviços o PMSO que é um aspecto diretamente vinculado à gestão da empresa no último processo tarifário a tarifa da estabelecida para a CEA considera um custo com o PMSO de cerca de 116 milhões de reais enquanto que os custos reais incorridos pela distribuidora superaram 366 milhões valor 215% superior ao regulatório esses resultados negativos eles impactam não somente a empresa o seu controlador mas também todo o mercado de energia a CEA recebeu desde 2016 cerca de 450 milhões de reais a título de repasse de empréstimos de recursos da RGR e tem hoje uma inadimplência superior a 190 milhões de reais principalmente com a compra de energia que como já colocado impacta todo o mercado brasileiro de energia nós temos consciência das dificuldades de gestão de distribuidora em determinadas áreas de concessão que são de fato desafiadoras aqui temos o diretor Efraim que durante bastante tempo atuou em uma área de grande complexidade e vivenciou todas essas dificuldades mas mesmo considerando essas dificuldades é essencial que a CEA mude essa trajetória em que a eficiência vem deixando muito a desejar e adote medidas para melhorar a gestão e aumentar a eficiência como bem advertido no voto diretor-relator eu agradeço doutor Limpe inclusive pelo detalhamento trazido que de fato a forma como está sendo conduzido a gestão da CEA com todas as dificuldades que há entendemos que tem que ser feito uma reversão na trajetória urgentemente porque enquanto vigorar a decisão judicial os repasses da RGR tem que ser tem que continuar encaminhado para a empresa mas nós temos que buscar uma mudança nas trajetórias o trabalho que foi feito ao longo do grupo designadas buscou trazer essa realidade para níveis mais comportados entretanto a dificuldade na gestão dessas empresas traz um grande desafio e de fato os números trazidos por você não nos deixam confortáveis e o encaminhamento aqui com a penalidade de advertência é exatamente para não agravar mais ainda o quadro financeiro da companhia acredito que também há um grande espaço aqui para que chamemos o acionista controlador e mostremos a ele a nossa preocupação com a prestação de serviço no estado do Amapá eu me associo a suas colocações Sandoval e a do diretor Olimp também e era isso que eu queria sugerir a sua última fala ou seja está no voto aqui advertir a companhia mas acho que advertir não é suficiente até diante do quadro que o diretor Olimp bem detalhou e dos números apresentados da situação preocupante com que vive a companhia de eletricidade do Amapá seria importante a gente convocar aqui a empresa não tem uma concessão é sobre a administração direta da União o acionista controlador da empresa que presta serviço direto para a União para que possamos buscar medidas para sanar esse quadro extremamente preocupante se foi uma uma sugestão já está catada não precisa tentar não voto mas vai ser uma ação nossa de convocar aqui então o acionista eu entendo bem pertinente a sugestão do diretor geral bom senhores em votação volto com o relator acompanho o relator também volto com o relator também também volto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu advertir a companhia de eletricidade do Amapá e nós vamos advertir a companhia de eletricidade do Amapá e o acionista o seu acionista o governo do estado do Amapá para que adote as medidas necessárias para atingir a influência intracetorial e apresentar indicador de perda de energia elétrica com trajetória consistente de melhora e também decidiu declarar encerradas as atividades do grupo de trabalho em relação a Boa Vista Cepisa Ceron Eletroacre desde a assinatura dos respectivos contratos de concessão de serviço público de produção de energia elétrica dispensando o monitoramento em relação ao segundo trimestre de 2018 e os supervenientes próximo item item 10 processo 48.500 00 3784 2017 traço 70 assunto cumprimento das cláusulas dos contratos de concessão de distribuição prorrogados nos termos do decreto número 8.461 barra 2015 e da lei número 2.783 barra 2013 no tocante a qualidade do serviço prestado e a eficiência da gestão econômica financeira diretor relator Rodrigo Limpio Nascimento diretor com voto vista Sandoval de Araújo Feitosa Neto bem senhores diretores esse voto eu solicitei vista na última reunião pública do ano passado na 47ª reunião especificamente com relação a interpretação do anexo 3 dos contratos de concessão das distribuidoras prorrogadas e a razão pela qual eu solicitei vistas aos autos do processo exatamente por esclarecer de fato se essa cláusula não seria uma cláusula incididora que iria iniciar um processo de caducidade dos contratos de concessão renovados por ocasião da lei 12.783 de 2013 nessa forma como não há maiores divergências no voto adoto como relatório o constante do voto proferido pelo eminente diretor Rodrigo Limpe nascimento na reunião em questão é o que se tem a relatar procuradoria eu acredito que a procuradoria já deve ter se manifestado nessa ocasião mas de todo modo não tem nenhuma consideração a fazer nesse momento não o processo versa sobre fiscalização do cumprimento das cláusulas dos contratos de concessão de distribuição quanto aos dispositivos associados a qualidade do serviço prestado e a eficiência da gestão econômico-financeira por parte dessas distribuidoras que tiveram os contratos de concessão prorrogados atendendo ao disposto legal da lei 12.783 em particular solicitei vista do processo em virtude do item 5 do dispositivo apresentado no voto do diretor relator transcrito a seguir tendo em vista esse o elemento que motivou o pedido de vista o presente voto se restringirá a análise do processo exclusivamente sob esse aspecto dessa forma acompanho integralmente todos os demais itens do voto do diretor relator destarte esclareço que após análise do processo concluí que o entendimento apresentado pelo diretor relator guarda coerência com os dispositivos legais e normativos relativos ao tema e desde logo expresso minha concordância com o encaminhamento proposto é o que se passa a demonstrar o decreto 8.461 de 2015 regulamentou a prorrogação das concessões e estabeleceu em seu artigo primeiro um conjunto de critérios a serem atendidos com tal medida são eles eficiência com relação a qualidade eficiência com relação a gestão econômica financeira racionalidade operacional e econômica e modicidade tarifária adicionalmente o parágrafo quarto do mesmo artigo estabelece a forma como esses critérios devem ser atendidos nos cinco primeiros anos após a celebração do contrato conforme transcrito a seguir limitar aqui a lei apenas o que está destacado em negrito abre aspa devendo serem cumpridas metas anuais definidas por trajetórias de melhoria contínua pela leitura do dispositivo resta clara a intenção pretendida de se estabelecer uma trajetória uma vez que estamos falando de melhoria contínua resta clara a intenção pretendida de estabelecer uma trajetória de convergência de atendimento dos critérios de renovação por parte das concessionárias prorrogadas ou seja não é esperado que tais critérios sejam atendidos de maneira imediata mas que isso ocorra primeiro dentro de um prazo pré-estabelecido até cinco anos dois por meio de metas anuais três seguindo o princípio da melhoria contínua tais elementos são fundamentais para balizar a decisão quanto ao critério mínimo de sustentabilidade econômico-financeira o artigo o artigo do referido decreto estabelece as condições do não cumprimento das trajetórias de melhorias previstas no parágrafo quarto do artigo primeiro pela análise conjunta do artigo primeiro e do artigo quarto conclui-se que o decreto oito quatro meia um de 2015 definiu uma trajetória gradual de adequação das concessionárias de tal forma que em um prazo de no máximo cinco anos por meio de metas anuais os critérios de renovação sejam atendidos e cujo não cumprimento nos seus termos implicará na extinção automática da concessão a divergência que foi inaugurada por mim existiu na forma como os princípios acima descritos foram instrumentalizados nos respectivos contratos de concessão a possibilidade de extinção da concessão está prevista na cláusula décima oitava do contrato que trata das condições de prorrogação conforme descrito a seguir note-se que a cláusula décima oitava retrocitada reflete integralmente o comando do parágrafo quarto do artigo primeiro do decreto 8.461 de 2015 quanto a consequência do não atendimento às condições de prorrogação qual seja extinção da concessão contudo não se vê presente a trajetória de melhoria constante contínua para tanto o contrato remete a usar anexos 2 e 3 e na definição de quais seriam as condições de prorrogação ou seja definidos nos referidos anexos as condições de prorrogação o anexo 2 que não é tratado aqui trata das condições relacionadas a qualidade do serviço e o anexo 3 aqui discutido refere-se as condições de prorrogação para adequação da eficiência na gestão econômica financeira conforme descrito na sequência então percebam aqui que na subcláusula segunda do parágrafo primeiro existe claramente para os quatro anos seguintes ao da renovação metas de qualidade da gestão econômico financeira a subcláusula segunda é literal ao estabelecer o critério de eficiência a gestão econômico financeira por meio de uma escalada gradual de desempenho econômico por outro lado o caput da cláusula primeira estabelece os parâmetros mínimos de sustentabilidade econômico financeira que tendo sido referenciada pela cláusula décima oitava poderia ser interpretado como parte integrante das condições de prorrogação daí decorrem as diferentes interpretações do contrato a esse respeito como bem pontuado pelo diretor Rodrigo Limpe abre aspas pode-se concluir que os indicadores introduzidos no contrato para dar eficácia às condições de prorrogação estabelecidos no decreto são aquelas inequações descritas na subcláusula segunda do anexo 3 isso porque esse dispositivo faz referência clara ao critério de eficiência com relação à gestão econômico financeira mesmo termo empregado no inciso 2 do artigo primeiro e define uma trajetória de melhoria contínua conforme o parágrafo 4º do artigo primeiro do decreto fecha aspas adicionalmente vale destacar que o requisito mínimo de sustentabilidade descrito no caput do anexo 3 representa a condição de equilíbrio gradualmente alcançada pela trajetória disposta nas inequações descritas na subcláusula segunda do mesmo anexo interpretar o requisito mínimo de sustentabilidade como parte das condições de prorrogação descritas na cláusula décima oitava implica que a concessionária deveria atender a condição de equilíbrio econômico financeiro já no primeiro ano após a assinatura do contrato uma clara afronta ao parágrafo 4º do artigo primeiro que estabelece o princípio de trajetória trajetórias anuais por meio de um processo de melhoria contínua por essa razão não há outra interpretação possível se não aquela em que as condições de prorrogação para atendimento ao critério de eficiência com relação à gestão econômico financeira a que se refere à cláusula décima oitava são aquelas definidas na subcláusula segunda do anexo 3 corroboram ainda com esse entendimento a análise conjunta das superintendências expressas na nota técnica 394 e também o parecer da Procuradoria Federal junto a NEL 0611 de 2017 por todo o exposto em caminho o entendimento expresso pelo diretor relator passando a leitura do dispositivo antes de ler aqui o dispositivo me ocorreu aqui um outro tema é que nós estamos avaliando a adimplência das empresas que renovaram os contratos de concessão referente ao ano de 2016 o ano de 2017 está sob minha relatoria e nós estávamos aguardando fechar o entendimento desse processo para trazer o processo nas próximas reuniões o que eu já adianto que trarei na próxima reunião da diretoria colegiada da ANEL a análise referente ao ano de 2017 e passando a leitura do dispositivo que diante do expulso e considerando o que consta do processo 48.500 003784 de 2017 acompanho o entendimento proferido pelo diretor relator e voto por reconhecer o cumprimento por partes das distribuidoras de energia elétrica CAIOA CEE distribuição CFLO CHESP EFLUL CPFL Jaguari EMG CPFL Santa Cruz EDVP EEB EFLJC COCEL ELFSM CPFL Mococa FORCEL Hidropan IE Energia SUGIP CNEE Eletrocar CPFL Leste Paulista IENF dos limites de DEC-I e FEC-I referente ao ano de 2016 para fins de atendimento das cláusulas dos contratos de concessão de distribuição prorrogados nos termos da lei 12.783 de 2013 e do decreto 8.461 de 2015 no tocante à qualidade do serviço prestado reconhecer reconhecer o cumprimento por parte das distribuidoras de energia elétrica COOPER Aliança DEMED MUX Energia DEMEI COPEL Distribuição CELESC Distribuição SEB Distribuição e UEMPAL dos limites de DEC-I e FEC-I referente ao ano de 2016 para fins de atendimento das cláusulas dos contratos de concessão de distribuição prorrogados nos termos da lei 12.783 de 2013 do decreto 8.461 de 2015 também referente à qualidade do serviço prestado e caso a conclusão dos procedimentos administrativos de fiscalização da ANEL tenham repercussão na apuração dos indicadores referente a esse período dever-se-á verificar a manutenção ou não do atendimento dos limites dos indicadores regulatórios reconhecer condicionada ao cumprimento por parte da distribuidora de energia elétrica semig de distribuição dos limites DEC-I e FEC-I referente ao ano de 2016 para fins de atendimento das cláusulas dos contratos de concessão prorrogados nos termos da lei 12.783 de 2012 e do decreto 8.461 de 2015 no tocante à qualidade do serviço prestado à deliberação do processo administrativo de fiscalização da NEO que se encontra em avaliação no âmbito da diretoria reconhecer o não cumprimento por parte da distribuidora de energia elétrica CPFL sul-paulista dos limites DEC-I e FEC-I referente ao ano de 2016 para fins de atendimento das cláusulas dos contratos de concessão de distribuição prorrogados nos termos da lei 12.783 de 2013 e do decreto 8.461 de 2015 também no tocante à qualidade do serviço prestado e por fim consolidar o entendimento desta douta diretoria de que o parâmetro mínimo de sustentabilidade econômico-financeira nos primeiros cinco anos civis após a assinatura do contrato de concessão não faz parte do rol de condições de prorrogação dos contratos não estando portanto sujeito ao que está previsto na subcláusula primeira da subcláusula da cláusula 18 dos contratos de concessão de distribuição prorrogado nos termos da lei 12.783 de 2013 e do decreto 8.461 de 2015 é o voto em discussão Bom, então sanada aqui essa dúvida agora temos um alinhamento total da compreensão de como deve ser aplicado o dispositivo ou seja o voto vista está acompanhando no que diz respeito ao mérito o voto original do diretor relator e além disso só relembrar como já fez o relator e agora o relator do voto vistas que para as 33 empresas concessionárias de distribuição que tiveram os contratos prorrogados foram executadas fiscalizações de apuração dos indicadores de continuidade o DECFEC em relação a 2016 e tivemos a questão de que das 33 22 empresas não apresentaram divergências significativas no processo de avaliação de consistência quanto a apuração dos indicadores para as outras 11 empresas verificou-se que pelo menos um mês havia divergência dos indicadores de continuidade formado a ANEL acima dos valores aceitáveis resfalvando que a CELGD teve seu período de avaliação prorrogado em razão do aditivo contratual assinado que a DMEI possui processo administrativo de fiscalização ainda em andamento que a COCEL e a Eletrocar foram objeto de fiscalização específica e que a CEMIG teve os indicadores de continuidade do ano de 2016 fiscalizados pela SFE e cujo processo administrativo punitivo encontra-se no âmbito dessa diretoria para análise do pedido de reconsideração é importante ressaltar esses pontos em votação Ah, perdão já está certo foi o voto vista estava em discussão então o relator mantém o seu voto o diretor do voto vista acompanhou o relator Elisa e Afraim já votaram mantém o voto ok então também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu reconhecer o cumprimento por parte da distribuidora de energia elétrica conforme dispositivo de voto do relator todas essas distribuidoras o reconhecimento do limite de DECI e FECI referente ao ano de 16 para fim de atendimento da cláusula do contrato de concessão e distribuição prorrogada nos tempos da lei 12783 e do decreto 8461 de 15 no tocante a qualidade do serviço e reconhecer o cumprimento por parte da distribuidora Cooper Aliança DEMED MUX DEMEI Copel Diz Celeste Diz SEB Diz e UEMPAL dos limites DECI e FECI referente a 16 para fim de atendimento das cláusulas do contrato de concessão e distribuição prorrogados e os demais itens conforme o voto do diretor-relator que foi acompanhado pelo relator do voto-vista Bom, esse era o último item da pauta do dia de hoje Um informativo do diretor-geral Na semana passada nós deliberamos o processo 48500-001761-2018 que trata do cálculo de UOC para o segmento de geração e transmissão só uma retificação na data da sessão presencial da agência pública prevista inicialmente para o dia 4 de abril Ela será realizada no dia 10 de abril às 9 horas com credenciamento a partir das 8 horas e 30 minutos aqui na sede da agência Então, feita essa comunicação que no dia 10 de abril portanto, uma quarta-feira será realizada a sessão presencial da audiência pública da UOC aqui na sede da ANEL Isso aí ganhará a publicação no site será tomado os caminhos devidos de externar e dar ampla divulgação à execução da audiência pública da UOC Bom, feito esse aviso também pelo diretor relator da matéria não temos mais processo a deliberar portanto, declaro encerrada a 8ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2019 Boa tarde a todos Lembrando que às 17 horas teremos a solenidade e a assinatura do contrato de concessão da distribuidora CEAL que atende o estado de Alagoas que atende o estado de Alagoas que atende a próxima e a próxima